Durante esta semana você tem acompanhado aqui no Jornal da Noite a história da grávida que demorou para conseguir atendimento na Santa Casa de Misericórdia do Pará. A mãe perdeu os gêmeos. Hoje o governador do estado, Simão Jateni, se pronunciou sobre o problema no atendimento do hospital. Ele falou de compromisso do servidor público e a necessidade de defender a vida. Todos nós temos que lamentar e esperar que esse tipo de evento não mais se reproduza. Eu sempre digo que quando existe risco de vida, qualquer código de ética, qualquer código, qualquer princípio, qualquer regra, tem que estar submetido ao código da vida. Espero sim. Espero, como sei que todos os paraenses esperam, que não apenas não se repita esse tipo de drama, mas que sobretudo nós todos, e aí eu me incluo nisso, que fizemos uma escolha de ser servidor público. Tenhamos nesse triste episódio mais um incentivo de saber que ser servidor público, mais do que uma escolha profissional, é uma escolha de vida. E o nosso dever último é com a própria população. Não pretendo justificar o que acho que é injustificável, porque uma perda de uma vida não se justifica. Mas posso dizer a cada um e a todos, o nosso compromisso com a saúde vem sendo, sim, exercitado dia a dia, muitas vezes de forma silenciosa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.